O que eu pedi mais foi a vitória, galera. E Deus abençoou nós com a vitória, cara. Deus abençoou nós com a vitória e a vitória veio, cara. Veio pra dizer que nós acreditemos, cara. Isso aí se chama fé, cara. De ganhar rim, ganhar o jogo. Vontade. Vontade de jogar hoje não faltou vontade, não. Os meninos ficam aqui. Os meninos ficam aqui no ouvido da gente, mas só quem sabe é quem está lá dentro jogando, cara. Ramalho, show, Ramalho. Show, nós estamos aqui, vai querendo a vitória, Ramalho. Nós reclamamos aqui, querendo que você se dê o máximo. E você, o Paulo, o Ninho, todo mundo, certo? Todo mundo, ninguém aqui que entra pra ficar morgado dentro de campo, não. Você ainda está falando, obedeça. Próximo jogo venha com mais vontade, certo? E cada um, não faltou vontade hoje, não. Mas sempre tem um pouquinho demais de cada um. Isso aí, vai regular. Show, papai. Hoje foi um dia que aquele pouquinho de cada um veio, cara. Vem. E pedir desculpa também aí os meninos que não entraram, mas que... Jogo de campeonato, jogo de campeonato, nós queremos o melhor para o time, cara. Porque se nós não quisermos o melhor para o time, se nós não quisermos o melhor para o time... Que todo mundo se entenda. Se eu não quisermos o melhor para o meu time, eu chego aqui e boto qualquer um para jogar, cara. Então eu quero o melhor para o meu time, certo? E assim, pessoal, a partir de agora, já é outro campeonato, cara. Já começa um jogo de mata-mata, é diferente do classificatório, cara. Agora é que separamos os homens dos meninos. E vamos pra dentro, cara. Deixaram nós chegar? Chegamos. E vamos forte, cara. Vamos forte. Agora oraçãozinha. Só tenho que agradecer vocês aqui, todo mundo. Oraçãozinha agora. Olha o nosso amigo. Barrigura, viu o barrigura? Show, show. Sempre que tá junto com a família, faz já, faz quatro. Você já viu, eu também, eu também, porque o homem... Vá, 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 vá. Aqui quem manda é o morão, deixa o palhaço aqui, um, dois, três, vamos! Show, show, parabéns, 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 guerreiro, coração do time aí, até o cara, roga a bola demais. Agradecer a minha esposa e agradecer meus companheiros que me ajudaram nessa batalha da classificação, estão todos parabéns, uma boa noite para todos. Valeu, boa tarde a todos. Mourão, sucesso, dois a um em cima da equipe do Cruzeiro, 50, valeu galera, é show papai, tamo junto misturado, show!